A minha vida, como contador de histórias, é viajar por esse Brasil e trazer histórias como essa que vocês vão ver. A história do vaqueiro, o menor vaqueiro que nós encontramos, sabe aonde? Eu fui até Petrolândia, ou terra boa no Pernambuco. Esse menino sabe quantos anos tem? Você olha, parece que tem 10, mas tem 18 anos. Só que a exemplo do Fabrício, lembra do Fabrício? Aquele de Paulo Afonso, nós encontramos agora. E ele sofre com isso, porque o tamanho dele impede que ele ganhe dinheiro como um homem. Ele trabalha na roça para ajudar a família, corpo de menino, altura de criança, mas a alma já de adulto. Por que ele não cresce? As surpresas que vocês conhecem, para o nosso pequeno vaqueiro, o seu contador de histórias, olha onde foi parado. Meu nome é Joãozinho, Pedro da Silva. Quantos anos você tem? 18. Dei um dia me ajudar para eu crescer. E trabalhar. Vou cuidar da minha mãe, né? Qual o mistério do mini vaqueiro de 18 anos? Até hoje, ninguém falou para você o que você tem. Falou. Aqui em Petrolândia, é conhecido como Joãozinho, o mini vaqueiro. Eu se arrependo muito de eu não ter crescido. Se eu crescesse, eu já estava trabalhando e só mandando dinheiro para minha mãe, para minhas irmãs, para o meu sobrinho, que hoje eu tenho um sobrinho. Viemos contar essa história para justamente entender o porquê que esse garoto de 18 anos está preso a um corpo de um menino de 8 anos de idade. O que o médico falou que ele tinha? Salário de boca, eu não cheguei a fazer exames. Você sofre com isso, João? É um homem, mas não cresceu. Por quê? Quem sabe nós não conseguimos trazer a resposta que ele tanto quer. Tome cuidado quando for entrar no mato, que eu vou em cigano, é ligeiro igual um gato. Tem colega meu, né? Que chega, que estudar marreio, né? Ô, Xijãozinho, tu ainda não cresceu, bicho, para trabalhar comigo. Quantos irmãos você tem? Tem um Jusciara, que hoje ela mora fora, que minha mãe deu ela, para não passar fome. Sinto saudade dela, bicho. Gosto de Deus, hein? Há quanto tempo você não vê ele? Você tem, com a sua mãe biológica, você tem contato, conversa? Não, com ela não. E se ela aparecesse agora aqui? Ai. E tem uma pessoa que quer, que quer vê-la. Que quer te beijar, te abraçar. Você foi doada para uma outra família, foi isso? Foi. Por quê? Porque a minha família biológica não tem condições de criar. Eu trouxe alguns, alguns presentes para você. Esse primeiro, espero que você fique contente e feliz. Qual que é o teu maior sonho, João? O pai é crescer, e o segundo é lhe conhecer. Joãozinho, cheguei aqui, não só para contar a tua história, para entender, para te conhecer. Me parece que o garoto não tem nem cama. É um lugar muito simples. A família vai ganhar um caminhão de imóveis daqui a pouco aqui no Geraldo. Você vai estar com o melhor médico, que ele quer ver você. E eu quero saber se você topa, se você aceita ir para São Paulo para essa consulta. Eu não quero chorar, só que eu não vou chorar nada. Vocês conseguem compreender por que eu vim aqui? Cada viagem que eu faço Cada estado que eu visito Cada cidade que eu entro Cada cenário que eu descubro Eu vou me impressionando Diante do velho Chico O rio O rio que o Brasil e o mundo conhece As águas do velho Chico Me trouxeram até Petrolândia Estado do Pernambuco Para contar uma história tão grande De um vaqueiro Que gostaria de ser grande Já no sertão Pernambucano Perrei um boi mais valente do sertão Cheguei na frente e escutei lá do boate Você sofre com isso, João? A gente quer me bater, é medo da rua Fiquei chamando alguém, não Eu vou para casa e fico chorando Existem histórias tão interessantes Que você só encontra todos os domingos Aqui com o Geraldo Estão ouvindo o barulho desse evento? Ouçam A cidade de Petrolândia Aproximadamente 430 quilômetros do Recife Uma cidade de 35 mil habitantes Num sertão nordestino Que graças a Deus Voltou a chover Vocês sabem que eu sempre estou buscando personagens Histórias interessantes E pessoas interessantes E nós encontramos aqui em Petrolândia O mini vaqueiro Todos nós constantemente Enquanto seres humanos Brigamos para nos tornarmos mais jovens Para que o tempo não passe Fala a verdade E cajueiro não dá Ele não dá limão Eu sem você não dá não Aqui sem carro Não derrubou no chão Eu sem você não dá não Essa história poderia ser comparada quase Quase Ao personagem imaginário Peter Pan Eu vou contar uma história Sobre um menino que não queria crescer Sobre um pirata que desejava capturá-lo E sobre uma ilha habitada por fadas O menino Peter Pan Que nunca Nunca, 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 nunca cresceu Não pode ser uma criança para sempre Mesmo na terra do nunca A história do mini vaqueiro A história de um menino Que na verdade não é um menino É um homem Hoje em dia o carro tinha que trabalhar A gente veio humilhado, né? E eu ainda vi O do mar trabalhando Qual o mistério Do mini vaqueiro De 18 anos Vejam aquela casinha branca No meio daquela mata Estão vendo? Esse pequeno grande homem Que eu vim buscar E contar a história Mora com a sua família lá É o local onde ele cuida De bois e vacas É o local de trabalho dele Mas também quase de moradia Porque ele passa o dia Aliás Por ele Ele passaria a noite Você começou a trabalhar no campo Com quantos anos mesmo? Oi Aqui? É Quando eu tinha 12 anos Por aí Eu já tenho 18 Já Eu encontrei Um homem No corpo de menino Seu nome João Um metro e vinte e oito De altura Pesa aproximadamente Vinte e oito a trinta quilos Essa altura Esse peso Equivale a uma criança Talvez a idade Do seu filho Oito anos de idade Todos nós Com o tempo Com a idade Que a gente vai adquirindo A gente quer voltar a ser criança Ele não Nós estamos falando de Um rapaz de 18 anos Ele não é um anão A gente não pode afirmar Que é nanismo É um mini homem Que até hoje Porque ele foi levado Pela mãe Que foi abandonada Pelo pai Quando ele tinha Dois anos de idade A mãe percebeu Olha O meu filho não cresce Os vizinhos falando É pera um pouquinho O João É Ele não Olha a mãozinha dele Mas olha O comadre Já era pra Ele estar maiorzinho O tempo foi passando Três, quatro anos Petrolândia Uma cidade pequena Todo mundo já começou a falar Olha Lá tem aquele homenzinho O homenzinho E a criança Que não crescia Com seis, sete anos de idade A mãe procurou um médico Não foi nem o médico dele Foi o médico dela Falou Todo mundo tá falando aqui Que o meu filho não cresce Seu doutor O que o médico falou Que ele tinha? O médico falou de boca, né? Que o problema dele é o hormônio Olha Minha senhora O seu filho Não vai crescer Ele tem um problema Hormonal Problema hormonal Hormonal, seu doutor? Mas o que é isso? Problema hormonal Seu filho não vai mais crescer Alguma coisa Seu filho tem no corpo Que a estrutura óssea dele Não permite ele crescer Ele vai ficar desse tamanho Hoje João Pedro da Silva Esse João, aliás Tem o nome do meu filho Mas aqui em Petrolândia É conhecido como Joãozinho O mini vaqueiro O garoto que cresceu Só na idade No tamanho não O garoto que acabou Sofrendo bullying na escola Porque todo mundo falava Ah! O anãozinho Olha! Do lado Aqueles colegas de Aqueles colegas de carteira Vizinhos de carteira Ah! Por que ele não cresce? Molecada é terrível Não perdoa Ah! Você Você não cresce Você é pequenininho Olha o Peter Pan chegando Olha o Peter Pan Olha o Peter Pan aqui Queremos contar essa história Para justamente entender O porquê Que esse garoto De 18 anos Está preso A um corpo De um menino De 8 anos de idade Esse aqui É o chapéu do Joãozinho Que ele usa Olha o tamanho Da cabeça dele Ele completou recentemente 18 anos de idade Mas quem olha para ele A estatura dele É aqui É isso aqui Não aparenta E ele quer um tratamento É o sonho É fazer meu tratamento Para eu poder crescer Valeu galera Cresceu na roça A mãe teve outros filhos Teve outro relacionamento Ele tem 4 irmãos Que vocês vão conhecer Aliás Uma delas Vai reencontrá-lo Porque já faz tempo E aqui é o programa Do reencontro Olha lá para trás E assim cresceu o menino Que um chamavam de anão Mas não é Vocês se lembram muito bem Lembram de Paulo Afonso O Fabrício Geraldo É um caso parecido Com o do Fabrício Pode ser Porque o Fabrício Tinha uma deficiência Sanguínea De crescimento Aliás O Fabrício Já cresceu 10 centímetros E continua em tratamento Lembra Quem não se recorda Do Fabrício É um caso quase que semelhante Ao vaqueiro de Petrolândia Que eu vim encontrar Vocês vão ver Um menino montado num cavalo Mas não é menino É homem Porque tem 18 anos E quem passa E quem não conhece Fala Nossa Uma criança num cavalo Não é uma criança Os mistérios Antes escondidos No Nordeste E nos rincões Mais distantes Hoje descobertos Pelo teu contador de história E por uma produção Cada vez mais atenta Aos casos E as histórias Que o povo conta Por que que esse menino Não cresceu? Ele gravou um vídeo Pedindo ajuda Aqui pro Geraldo E quando eu tenho que chegar Eu chego Você pediu E eu cheguei Eu sou um sonho Eu faço meu tratamento Para eu poder crescer Valeu galera Alô Geraldo Luiz Gostaria de te conhecer Sou Joãozinho De Petrolândia Joãozinho É difícil também Para mim falar Menino Porque quem olha É menino Mas Eu vou pedir o documento Ele tem 18 anos Ele é um vaqueiro Porque ele sela os cavalos Mexe com os boi Aprendeu Na convivência Com os adultos A trabalhar Bruscamente Com animais Que são imensamente Maiores que ele O pessoal fala Mas como que pode Dessa estatura Ter um pequenininho Canta música de vaqueiro Fui uma festa No sertão Pernambucano Peguei um boi Mais valente Do sertão Cheguei na festa Escutei logo um boato Tome cuidado Quando for entrar no mato 18 anos Preso ao corpo De uma criança E nós não sabemos O porquê Um garoto Que encontrou Num programa de televisão A esperança De saber Afinal Por que ele não cresce Se ele não é um anão Por que essa deficiência Do corpo dele De ser tão pequeno Mas No intelecto dele A conversa dele É de um adulto Mas ele é tão pequeno O cavalo dele Chama Pé de Pano Pé de Pano Que ele ganhou De um amigo Porque ele realmente A vida dele É em cima de um cavalo Ele gosta disso Ele vive disso Ele não faz ideia Que o Geraldo Está aqui Mas Não passa Que esse é um dos Grandes segredos Nosso Causar o impacto Dessas pessoas A quais vão entrar Na minha vida E que eu farei Entrar na sua vida Geraldo Mas por que Que ele não cresceu Não sabemos Ele Junto com o Pé de Pano Histórias Do nosso Domingo Show Uma mãe Que faz bicos Um garoto Humilde Que vocês vão ver Ele também Que ganha lá Seus 100, 200 reais Eles têm uma vida Muito Mas muito Complicada Muito Mas Joãozinho Cheguei aqui Não só pra contar A tua história Pra entender Pra te conhecer Me parece que o garoto Não tem nem Nem cama É um lugar Muito simples A família vai ganhar Um caminhão de imóveis Daqui a pouco Aqui no Geraldo Vou levá-lo até São Paulo Para encaminhar ele Até um especialista E esse especialista É que vai poder dizer O que Esse garoto tem Eu quero levar você Até São Paulo Pra ver se é possível Fazer um tratamento Em você Eu quero saber Se você aceita Ir pra São Paulo Pra essa consulta Tá vendo aquela moça lá? É uma das irmãs Toda a história Que a gente vai encontrando Que a gente vai pesquisando A gente encontra Dramas Escondido Camuflado Atrás de dramas Aquela menina foi doada Quando ela tinha Dois anos de idade Porque eram tão pobres Tão pobres Pobres, né? Que a mãe teve que dar Pra não passar fome Há quatro anos Ele não se vê Sabe da dificuldade Do irmão Que o irmão Não aceita Esse não crescimento E a família também Quer saber o porquê Que ele não cresce Você tem um nome complicado, né? É Dá pra você falar pra mim Pra eu não errar? Como vai? Ele está indo Como? Ele está n Ele está n? É isso Você sabe por que eu estou aqui, né? Sim Por quê? Por causa do meu irmão Sim E ele tem 18 anos Mas parece que tem quantos? Tem Três anos Quatro Pequenininho, né? É Pequeno Você acha que isso Atormenta ele ou não? Você acha que isso É um problema pra ele? Sim Muito grande Sério mesmo? Sim Queria que você abrisse o teu coração Por quê? Me fala Ah, sim, né? O pessoal Critica muito ele, sabe? É assim Trata ele como se fosse Diferente dos outros E assim Discriminação mesmo É Tipo isso Mas Ele se sente muito mal Às vezes fica Não quer sair Pra conta de nenhum Ele é amado por todos Mas Tem muitos assim Que criticam muito ele Critica no quê? Explica Como é que é um apelido Tipo É Chamam muito ele Ele não Há quanto tempo você não vê ele? Quatro anos Você mora onde hoje? Minas Gerais Nossa, tá em Minas? É Que cidade de Minas? Ouro Branco Ouro Branco Você mora com quem lá hoje? Meu pai e minha irmã Eu sei que essa palavra É um pouco forte Mas Você foi doada Por uma outra família Foi isso? É Por quê? Porque a minha família biológica Não tem como se criar Questão de comida Questão de comida mesmo? Não é Essas coisas E aí você foi embora Que você tinha quatro anos? Três anos Hoje você está com? Quinze Então quer dizer A tua mãe que você chama De mãe mesmo Ela está morando lá em? Minas Como é o nome dela? Adriana E a tua mãe verdadeira Que chama? Rosineide É Rosineide É engraçado Eu perguntei o nome da tua mãe biológica E você quase que você não Não sabia É uma pessoa Que quer Que quer vê-la Que quer te beijar, te abraçar Você tem Porque a sua mãe biológica Você tem contato com a Versa? Não, com ela não Nada? Nada Por quê? Eu tenho um contato com minha irmã Joana Assim, às vezes Ela manda uma mensagem pra mim E eu respondo Mas convivência, assim Quando ela estava aqui Quando eu estava aqui Quando eu não fui embora ainda Eu não tenho contato com eles não Às vezes era minha irmã Que ia me visitar Mas com minha mãe É por causa que ela morava muito longe Eu não podia ir lá Porque a minha mãe não deixa E a tua mãe biológica daqui Que te deu a vida Você não vê quanto tempo? Eu não sei A última vez que eu vi ela Foi no São João Do ano passado Viu de conversar Ou viu de longe? Foi de longe Ela passou com o marido dela O que você sentiu? De verdade Apertou Você sabe que a tua mãe verdadeira Tá aqui na cidade Sim Quer dizer Tá perto, inclusive De você É Isso te incomoda? Não E se ela aparecesse agora aqui? Ah, o que eu faria É dar um abraço, né? Tem uma pessoa Que quer Te beijar, te abraçar Conversar com ela Uma coisa que eu nunca tinha feito Então eu quero dizer uma coisa Eu vou levar ela Até a mãe Quero levar você Até a sua mãe Eu quero que você Reencontre o teu irmão O João O João Pedro O Joãozinho, né? Olha lá pra trás Mas eu também quero Eu gostaria que você Encontrasse ela Como que eu posso Trazer você na cidade Onde tá tua mãe? Tudo bem, ela não te criou? Sim Eu sei que isso mexe com você Claramente É só te olhar Pra saber que Eu sei que tua mãe Tá lá em Minas Mãe é aquela Mãe é quem cria Pai é quem cria Agora se você falar Geraldo Não, não quero Não quero ver minha mãe aqui Te juro que eu vou te respeitar Tá assim Não quero Eu quero Essa lágrima tua É do que? Eu compreendo tua dor Talvez isso Te faça bem Você vê-la Porque eu acho Uma ajuda de ação Você vem até aqui A tua mãe tão perto A tua mãe tão Tão do lado aqui E eu só fazer você encontrar O teu O teu irmão Apesar dela não ter me criado Eu sinto amor Eu sinto amor Eu respeito Mas assim Eu também tenho muito amor Por minha mãe que me criou Claro Que me deu amor Carinho Mas eu respeito ela Tenho carinho por ela Eu vim pegar teu irmão Pra levar ele pra São Paulo Pra levar ele num médico Pra ver o que ele tem Para pelo menos ele ter uma resposta Que ele sabendo que ele tem Os médicos falando Eu acho que já vai ser um alívio pra ele É Vai Ele sofre com isso? Você acha ou não? Muito Ele queria crescer Queria Um dos sonhos dele É porque ele foi rejeitado Até pelos colegas Não sei se você sabe Sim A molecada não Tipo Não respeita Não aceita ele No meio dele Sabe Como se fosse normal Trata ele como se fosse uma doença As pessoas covardemente discriminam É De chegar perto De achar que Eu sei que parece Desumano falar isso Mas até de chegar perto Se até de pegar Eu vou falar Não vou nem relar Porque vai que pega Aquela coisa idiota Que algumas pessoas ainda tem E vocês me conhecem Nem a minha produção Nem eu Sabíamos Dessa Desse baque Que eu tomei agora Aqui Tá vendo aquela casinha branca lá? Sim É lá que ele trabalha E é lá que tá tomando também Me fala que você canta É verdade? Canto É música de louvor? Canta pra mim Pra mim ouvir Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Uma dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava Não havia nada Que me desse paz Vim contar a história Do irmão Acabei Encontrando duas histórias Em um Quem é esse mini vaqueiro? Qual o mistério? Porque ele não cresce O seu dia a dia O que ele pensa O reencontro dele com a irmã Eu trouxe alguns Alguns presentes pra você O encontro dele comigo O encontro Da mãe Que entregou a filha E que pela primeira vez Vai estar frente a frente com ela Duas mulheres Que eu acho que terão muito o que conversar O programa que trata seres humanos com humanos O programa que mostra do amor O programa que fala da esperança O programa dos reencontros O teu contador de histórias se surpreendendo Eu aprendo com cada uma delas Não são personagens São muito mais do que isso São pessoas, seres humanos Como eu, como você Eu achei que eu iria apenas fazer o reencontro Dos irmãos Me enganei Para um Talvez eu consiga dizer Por que ele não cresce Para ela Vou dar um presente Quem sabe a mãe vai falar alguma coisa Que ela precisa ouvir Uma resposta Que ela nunca teve E que aí dentro Eu sei sim, meu anjo Tem uma ferida Mas eu estou achando Que essa ferida Vai ser Vai hoje Começar a ser tratada Vem comigo Viram aquele senhor lá Aquilo é o tio do meu personagem Um garoto que encontrou No campo No campo A sua sobrevivência Por isso que ele se tornou Hoje o menor Vaqueiro do Brasil O Joãozinho é o menor vaqueiro do Brasil Hoje É E é no sítio desse homem Que ele encontrou a sobrevivência E aí Tudo bem, né Como é que está? Está separando o que aqui? É um prazer O que é isso aqui? Isso é capim Quem vai comer esse capim? Quem vai comer esse capim? É pé de pano Pé de pano? Pé de pano O cavalo do Joãozinho Se não fosse vocês A vida dele seria mais difícil, né? É verdade É porque Apesar de a gente Não ter financeiramente Uma vida boa Mas O que a gente pode ajudar ele A gente ajuda Né? A gente faz algo por ele, né? Porque, Geraldo Ele sonha, né? Ele sonha em ser uma pessoa Normal Assim que nem Uma estatura boa assim Que nem a sua Porque eu sou pequeno também Mas O sonho de Joãozinho É É crescer, né? Quer dizer Primeiro sonho É conhecer o Geraldo Né? Mas o segundo sonho É crescer Ter o crescimento dele Aquele sonho É porque Os amigos deles Né? Tudo cresceram E ele disse Todo mundo cresceu Eu fiquei pra trás Isso pra ele É um preço muito alto, né? É alto Muito alto Por não entender Muitas vezes por não aceitar Por não aceitar É verdade Rapaz, eu sou Fiquei Tem gente que quer me bater No meio da rua Como assim? Me bater Me arrengando Um moleque Maior do que eu Fiquei chamando o Dianão Aí eu vou pra casa E fico chorando Eu sou tio Da mãe dele Sei Mas Sim, mas é tio A gente vive tudo junto Assim E aí virou tio É tio É o tio que cuida É, eu cuido dele Eu corro Eu faço as correrias dele Que eu trabalho de mototáxi, né? Sei Aí eu faço as correrias dele Né? Quando ele precisa de alguma coisa Eu vou lá e pego E ajeito pra ele O que que mais deixa O que que mais magoa O que que o senhor vê No seu sobrinho Que Que também lhe Lhe toca Lhe magoa Geraldo, o que me toca Sabe o que é? É porque Ele se sente assim Uma pessoa muito humilhada Mas até hoje Ele sente essa humilhação? Sim, sente Humilhação Ou indiferença Com as pessoas? É assim, indiferença, né? Por um As pessoas Os amigos dele terem crescido Ele não terem crescido Ele se sente Assim, um pouco triste, né? O que que ele fala? Ele diz Mas rapaz Meus amigos tudo Cresceram Meus amigos casaram Uns arrumaram namorado E eu ainda continuo Piquendo Ele Eu preciso conhecer o Geraldo Pra que o Geraldo me ajude É um sonho É fazer meu tratamento Para eu poder crescer Valeu, galera Alô, Geraldo Luiz Gostaria de te conhecer Sou Joãozinho De Petrolândia Sabia que isso me deixa Muito feliz Mas ao mesmo tempo Eu fico Muitas vezes Triste Porque eu não consigo Eu sei a esperança Que o povo brasileiro Tem nesse programa Que tem na gente Mas às vezes Eu não consigo ajudar Porque não depende só de mim É verdade Mas Me conhecer ele vai Só não sei se eu vou conseguir Fazer ele crescer Porque eu não tenho A forma E a gente precisa saber O que ele tem Se é no sangue Se é no osso É verdade Tem que saber O motivo De ele não ter desenvolvido Tem que saber o motivo Por que ele não cresceu Ele nunca fez exame O médico uma vez falou Que era problema De falta de hormônio Mas foi só de boca Não passou um laudo Não fez exame Não fez nada Mostra pra mim Mais ou menos Não, ele é desse tamanho Desse tamanho Ah é? É, desse tamanho Sei E ele se sente um anão? Não, ele não se sente anão não Ótimo Ele diz assim Que ele é pequenininho Porque o anão Ele tem um bracinho curto Tem um bracinho Com mãozinha curta Os membros são curtos Ele é igual assim Um menino É um homenzinho É O meu menino tem nove anos É desse tamanho É maior do que ele O sonho do senhor O primeiro sonho É Já tá realizado Que eu toço por ele Eu vinha sofrendo Junto com ele Tem certeza disso Só de conversar Que o senhor já deu pra Eu vim sofrendo Junto com ele E Meu sonho, né Que ele realize agora Aquilo que ele mais queria É Ver se encontra a fórmula De fazer com que Ele cresça Até hoje Tem tipo de pessoas Que rejeitam, né Tá entendendo? Você sabe que No nosso mundo Tem pessoas de todo jeito Tem pessoas Né? Tudo Não entende, não é verdade? Discriminação da cor É, da cor Do dinheiro Do dinheiro Verdade Porque é pobre Porque é pobre Porque é pobre Ué, eu não sofro discriminação Porque eu faço um programa Para as pessoas Mais simples Eu não tô nem aí Que eu faço televisão Para o povo Eu falo para o Brasil Eu não falo, né Eu falo para a minha nação Eu tenho assistido muito O seu programa, rapaz É muito bom Dia de domingo É um dos melhores programas do Brasil Vocês são queridos Eu queria que agradecer E se o senhor puder Manda um abraço para o Gotino O Reinaldo Gotino? Porque eu gosto Pense num cara de gente fina Porque eu gosto quando ele diz Aqui ninguém fica de nhenhenhão É O Gotino já tem um sucesso E merece Que o Reinaldo Gotino É merecedor Esse vem desde lá de trás Lutando E hoje ele tá no balanço geral lá Opa! Esse é o balanço geral Vem, vem, vem E você sabe, né Que comigo não tem nhenhenhen É uma notícia atrás da outra Mas hoje eu quero mandar um beijo especial Para o Josivan Lá de Pernambuco O Josivan tá assistindo a gente Sabe aonde? Em Petrolândia Olha quanta gente Assistindo a gente Então Um beijo grande Para todo mundo de Pernambuco Um abraço para o nosso querido Josivan E esse é o nosso Balanço Geral Chegando cada vez mais longe Ele trabalha todo dia? Não, não é todo dia não Não Tem dia que ele tá na praça Jogando bola Tem dia que ele vai Pra casa dos colegas Aí quando é assim Final de semana No sábado, assim Domingo Ele gosta Nesses dias assim Ele gosta de dar as carreiras Tudo isso aqui é pro pé de pano? É, vou levar pro pé de pano dele E ele gosta de escavalo, né? Gosta Ele adora Ele gosta de cantar também, né? Aí ele canta as músicas de Mano Walter Fui uma festa no sertão Pernambucano Peguei um boi Mais alente do sertão Cheguei na festa Escutei logo um boato Tome cuidado Quando for entrar no mato Ele também toca Toca, toca bem o gado, né? Toca Toca bem, direitinho Você acha que ele é feliz ou não? Geraldo O que tira o foco dele ser triste É o que ele faz É ele correr atrás do ristinho dele Dele não Ele ajuda o pessoal, né? Sim Sim, porque ele não tem condições de comprar animais Mas Ele ajuda o pessoal Eu acho que ele já faz isso Que é pra tirar Né? Aquilo que tá de ruim Na mente dele Que é o tamanho É, que é o tamanho Você acha que ele tem esperança Que um dia ele vai crescer? Geraldo Ele sempre fala Ó esse Geraldo Vinheta Pra me dar meu crescimento É isso que eu acho bonito Mas é isso que eu tenho medo É, eu sei As pessoas depositam a confiança em mim É verdade Que muitas vezes Eu não vou conseguir resolver Eu acho lindo Essa forma Mas é porque o seu programa, Geraldo Tem muita responsabilidade E é um programa Muito bom É um programa que corre atrás Que resolve Tá entendendo? É por isso que as pessoas confiam Na TV Record Porque é uma televisão, né? Que as pessoas Acreditam, sabe? É verdade Porque as pessoas veem, né? O que o seu programa faz As pessoas estão vendo Então É aquilo que as pessoas veem Tá entendendo? Joãozinho tá onde agora, hein? Joãozinho tá lá no curral Tá no curral? Tá no curral Eita Rapaz Eu acho que lá de Maiara Vai nada Vai nada Eu vou dizer uma coisa Quando a gente Quando a gente tá feliz A gente tem Eu já Cada um reage de um jeito, né? Se ele ficar feliz Pra mim já tá certo Ô, Né? A gente entra por onde? Por lá? Eu conheci agora Joãozinho O menor Aqui é o Zé de Corinho O dono da propriedade Tá bom, seu Zé? Aqui você vê o Brasil Como ele é Personagens Que vocês não sabiam Que existia Personagens tão incríveis Contra esse país De gente maravilhosa Pode deixar aí Vão lá comigo agora? Joãozinho E aí, companheiro Como que você tá? Tá bom Tá bom? Prazer te conhecer De quem é esse chapéu? Então bote Tá bom? Tá Canta pra mim Cajuira, baixa, gaia Que eu quero chupar caju Bodegueira pra bodega Que eu quero tomar pintu Menina, diga teu pai Que eu quero casar com tu Eu sei Você não dá não Vamos embora, Manovalto Ei, Manovalto Eu gosto de padecer Deixa eu ver o seu tamanho Quantos anos você tem? 18 Se apresenta agora pro Brasil Olha pra câmera E fala quem é você Meu nome é Joãozinho Pedro da Silva Minha mãe Rosineide Maria da Silva Eu vim contar tua história Graças a Deus Aliás, eu vim tentar ajudar você Mas pra isso A gente vai ter que conversar A gente vai ter que conversar Igual dois homens Você mede quanto? Um metro e quanto, você sabe? Eu tenho um metro e trinta Um metro e trinta É? Eu mede trinta? Sim Um metro e trinta Então quer dizer que é aqui que você trabalha? É, eu ajudo o dono daí O que você faz aqui? Eu boto cabinho pros bois Pros cavalos Pros burros ali Quer dizer, tua vida é aqui? A de meu cavalo aqui, ó Ah, esse é o pé de meia? É, pé de pano Não, não é pé de meia? É pé de pano Não é falar pé de meia? Não, pois é pé de pano Pé de meia? É isso É o que o senhor quiser acreditar Não, não Eu prefiro que tá em você Você que é o dono do cavalo Fica de frente aqui Cuidado, não fica aí muito Não, porque ele dá coice É coiceiro O que que é? Ele é coiceiro Por que ele tá com a perna daquele jeito? É a pose dele É o que que é? A pose dele A pose? É Quer dizer, chegou perto É coice? É coice É coice Encontrei o Joãozinho O mini vaqueiro do nosso sertão Que agora eu conto a história aqui no nosso Domingo Show Histórias Boa, Joãozinho Senti firmeza agora Pode sentar aqui Boa, tá certinho Senta aí Vai que eu monto Você cuida de tudo aqui Ajuda a cuidar de tudo E aí você ganha quanto por mês? Quanto que eles te dão? Ele me ajuda Foi eles que ajudaram a cobrar aquele cavalo ali O pé de pano Pé de pano Pagou quanto do cavalo? Foi 450 Quando ele era novo Sei E agora tem quantos anos já o cavalo? Mas foi porque eu também O homem queria ajudar eu Aí por isso que ele vendeu por esse preço Eu estava doidinho para o cavalo Sonhava para o cavalo Chorava para o cavalo O seu sonho no cavalo? É E há quanto tempo você tem o pé de pano? Oxi Uns dois anos, por aí Ô João Você sabe o que eu vim fazer aqui? Vim te ajudar Mas eu preciso que você abra o teu coração Que você conte tudo, 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 tudo para mim Tudo, tudo, tudo Porque quanto mais Se eu quer me perguntar O que é que eu falo assim? Pode falar Abre Agora Oxi É porque eu não cresci É porque eu não cresci É porque eu não cresci É Nós fomos para Recife Quando eu estava dando Eu tinha um problema Sabe, pela epilepsia Uhum Mas me orou, graças a Deus Você desmaiava? Não, era Eu ficava assim, duro Aí minha mãe levou para Recife Aí contigo lá O homem fez um negócio lá Aí Aí o homem fez lá O médico Deu o remédio Daí eu retornei, né Aí o homem pegou e disse A minha mãe pegou e disse É, eu vim fazer um tratamento dele também Porque ele não cresce Aí o médico pegou e não fez, né Deu o laudo Aí ele pegou e disse Que achava Que era falta de hormônio Achava, né Ele falou de boca só Mas até hoje Ninguém Ninguém falou Para você O que você tem Você sofre com isso, João? Rapaz, eu sofre Tem gente que quer me bater É meio da rua Como assim? Me bater Me arengando Um moleque Maior do que eu Fiquei chamando Quando eu contei a história Do Fabrício Eu levei ele no médico E ele já cresceu Dez centímetros Mas eu não sei Se o mesmo problema Que o Fabrício Tinha ou tem Tem É o mesmo que o seu Cada corpo É um corpo, né Cada sangue É um sangue Qual que está o maior sonho, João? Papai, crescer E o segundo É ele conhecer Então o segundo Então o segundo Já está Está feito Segundo Segundo está feito Agora fazer crescer João Só Deus É Deus Acima de tudo É E levar você Num médico Especialista Porque aqui Aqui não tem Na região não tem médico Para isso, João Mas você não pode Ficar triste Eu sei que você Fica chateado Com o seu tamanho Não fica? Sempre vai ter tonto Na vida Sempre vai ter idiota O mundo Sempre vai ter idiota Gente que Tira sarro da gente Gente que inveja Gente Não pode esquentar Para isso não, João Você já é um homem, cara Você só é pequeno Na altura Mas você é um homem já, cara Você trabalha Você é um tremendo Cara inteligente Oxe Quando eu era na escola Fica Felipe Quem é Felipe? Ele está ali dormindo Isso deu orgulho Quando eu era pequeno Então chama ele Fica filho Quando você conheceu ele Era do meu tamanho Vocês dois eram? Era Eu comecei Eu estudei mais ele Dois anos Estudei na segunda série E num Se liga É um programa Novo Para adiantar os alunos Aí quando eu comecei Estudar mais ele Ele ia para a minha casa Sabe? Aí minha mãe gostava muito dele Aí eu conheci Comecei a conhecer ele Aí os meninos ficavam Azoando dele Porque ele não crescia Porque ele era pequeno Sabe? O que a molecada falava? Chamar Ficar mal de ano É, não Ficar rapidamente Lidando com ele Esses nomes Bullying isso aí Isso é o que? É bullying? É É bullying Para mim não é bullying não É negro sem vergonha mesmo É negro que não tem Não tem noção de educação E ele Era o seu protetor Só estava do meu lado É Tu deu porrada em alguém Para dele ou não? Falar a verdade Dei muita E apanhei também Dos meninos E da mãe E da minha mãe Porque quando eu defendia Ele eu dava nos meninos Aí quando eu bati nos meninos Minha mãe tinha que vir na escola Para resolver o problema Porque chamava a mãe Aí já que Já que eu Entrava só com a mãe Aí minha mãe pegava E me dava uma pisa em casa Aí ela fazia modelo Aí machamentos Contava no menino Estava batendo nele Xingava ele Isso que Tem um capilar Que me jogou na cadeira Que chega e furou a minha cabeça Aí ó O que ele fez? Furou a minha cabeça Deixa eu ver Cadê? Eu percebo que vocês Vocês são amigos mesmo É desde pequeno mesmo Desde pequeno mesmo Ele era de meu Tão maior tamanho dele já Já namoro e eu nada Nunca namorei da minha vida Ele ia direto aí na rua Não É assim Fala a verdade Quase novinha aí É? E eu só fico pra trás De cadeado Sem namorar não Mas você Você é namorador também É não Você nunca viu eu com uma menina Agora eu já lhe vi já Com? Bafo caso Não vou nem entrar Em discussão de amigos Vou ficar Vou ficar bem quieto O Maqui é Moleque mesmo Maqui Aqui Eu gosto muito dele João Você não pode se importar Com o que as pessoas falam Porque o mundo O mundo é assim O mundo é assim Com as pessoas que são gordas Porque são gordas As pessoas que Que são negras E ele sabe disso Como negro Que tem o racismo Gente Porque é magra Porque é muito magra Porque Né? Então sempre vai ter alguém Pra falar da gente Sempre É a gente que não pode Se deixar magoar Por essas pessoas Essas pessoas Não vá Sofrer Por essas pessoas Não vale Você Tem algo muito maior Do que elas Tanto que eu vim aqui Pra contar tua história Pra tentar te ajudar Pra mostrar pra você Pra você Não tem que ter vergonha nenhuma Vergonha é ser mau caráter Vergonha É você Vergonha É o que fizeram com você Você não tem que ter vergonha nenhuma Todo canto que eu passo aí na rua Eu fico só chamando o dia não Eu fico chorando Né? Ah é? Direto Aí tem gente Tem colega meu, né? Que chega Que estudou marreio, né? Aí chega de fora de velho Porque tava trabalhando Cresceu, né? Aí diz Ô xijãozinho Tu ainda não cresceu O bicho Pra trabalhar comigo Eu ligo pra isso Não cresci não Mas Deu um dia Vai me ajudar Pra eu crescer Pra eu trabalhar Pra eu cuidar da minha mãe, né? Porque tem meus cabos Que viajam Ganham dinheiro Aí não liga pra mãe, né? Despreza a mãe Mas não Se eu ganhasse Olha, se eu crescesse E se eu crescesse Eu já tava Um filho mais longe daqui Trabalhando E só mandando dinheiro Pra minha mãe Pra minhas irmãs Pro meu sobrinho Que hoje eu tenho um sobrinho Tem pai Isso aqui o pai Não quer registrar Não manda nenhum real Pro filho pra Comprar um leite Eu se arrependo muito De eu não ter crescido Porque se eu tivesse crescido Eu tava mandando leite Pra meu sobrinho Pra quando ele crescer Ele me ajudar, né? Depois que eu tivesse aí Vocês conseguem compreender Por que que eu vim aqui? Eu não vim só atrás De um homem que não cresceu É porque eu consigo Desendar e descobrir Que dentro de cada um de nós Tem uma dor Tem um sofrimento Tem uma esperança A tua falha de homem, rapaz Tudo que você tá falando Eu tô conversando com homem aqui Não tô conversando com moleque Eu tô te tratando Eu não vejo você como Como criança, não Você pode ser Você só é Você só não tem ainda altura Mas pra mim você é um homem Eu não tô tratando Nem vou tratar você Como um Ai, um menininho Não é a criança, não Criança é nada Tu tem 18 anos Você é homem, rapaz Concorda comigo? Oxe Quando eu ando na rua, entende? As polícias da carona Me deixam na porta de casa É, querida Aqui mesmo Quando eu cheguei aqui Em Petrolânia Todo mundo falou bem de você, cara Ô, tu vai lá no João Ô, que legal Que você vai contar a história do João Todo mundo, cara Vamos andar agora aqui? Vamos andar? Vamos andar Felipe, até já Tô de bom, tá? Ó Tá mais calmo Que na hora que eu cheguei aqui Na hora que eu cheguei aqui Parecia que você tava nervoso Acarmou? Acarmou Vai pegar o capim agora Que trouxe? Vou Vamos lá, então 18 anos de idade Ele tem 18 É um homem Mas não cresceu Por quê? Quem sabe nós Junto com essa história Nós também não conseguimos trazer A resposta que ele tanto quer Vai vendo Você começou a trabalhar no campo Com quantos anos mesmo? Foi Aqui? É Quando eu tinha 12 anos Por aí eu já tenho 18 Já Você é trabalhadora, hein, cara? Hoje em dia o campo tem que trabalhar E eu ainda vi Quanto mais trabalhar Fica tranquilo Eu vim aqui pra te ajudar Sabia? Confia em mim ou não? Onde vai? Onde vai agora? Já vi você ajudando muita gente na televisão A gente tenta, né, João? É Quando dá certo, ajuda Quando dá certo, ajuda, é? Quando não dá, não tem como É Agora Vai andando aí que eu vou arrumar aqui Agora Eu não sei se vou conseguir te ajudar Incrível, não? Que força Quando eu falo Que nesse programa A gente A gente aprende A gente aprende Pra essas pessoas Aqui você vê A vida dos brasileiros Que muitas vezes Não são reconhecidos Mas um homem como esse Vocês estão vendo um homem Que não tem a estatura de um homem Tá Mas que tem as atitudes de um homem Trabalha feito gente grande Geraldo Onde você está? A Petrolândia Eu vou levar ele pra São Paulo Ele não faz ideia E a gente vai conhecer a casa dele Que é uma casa muito simples E eu quero conhecer também Quero conhecer tua mãe Hã? Ele aqui onde? Que hora agora? Já? O que o teu pai te fala? Oxi Ele nunca deu nada a eu Mas também não cobre, né? Que é feio pro pai É, nem pode cobrar Que só ele me fazer Mas foi demais, né? Concordo com você Concordo contigo Só de... Posso chamar o meu tio, pai? Mas eu? Hã? Chama? Quero o tio Ivã! Bom, Ivã, corre aí E a tua mãe? O que que fala? Minha mãe Não tem nem a condição De criar nós Quanto de irmão você tem? Tem um Juciara Que hoje ela mora fora Que minha mãe Adotou ela Pra não Passar fome Deu ela Hoje ela mora em Minas Gerais Sinto saudade dela, bicho Gosto de Deus, viu? Ó, todo mundo assiste o meu programa Que cidade de Minas que ela mora, você sabe? Sei não Mora lá em Minas Você foi pra futebol Aproveita e fala com ela, sabe por quê? Porque muita gente assiste o meu programa Muita gente Então de repente vai que ela tá te vendo Juciara Tô com saudade de você, viu? Volto pra morar mais não Você deixou eu e foi embora Eu sou seu irmão também, rapaz Não sou o povo que minha mãe nem adotou, não Olha lá pra trás Cabra homem Eu não quero chorar, só que eu vou chorar nada O que que é? Eu não quero chorar, só que eu vou chorar nada Tu quer apostar que eu faço o seu? Você duvida Que eu vou fazer você chorar? Eu sou especialista em fazer homem chorar Eu sei, eu já assisti Lá todo mundo chora É o Choradeira Show Não é domingo show É Choradeira Show Eu quero que tu me lepa a tua mãe Vamos lá Como que é o nome dela? Rosineide Maria da Silva Rosineide Dona Rosineide É aqui? É, mas eu se escondo, é aqui Podem entrar Entrando na casa Ai, minha mãe, minha irmã Rosineide Como vai? Prazer conhecê-la Tudo bom? Tudo bom O que que foi? Vira de frente, senão o Brasil não te vê O que que foi? O que que tá solucionando? Então aqui é tua casa Muito legal Muito bem Aqui é a sala Quer ir mais pra dentro? Quero ir mais pra dentro Aqui é a salinha do meio Aqui é a salinha do meio E a cozinha é aqui Pera um pouquinho Aqui não é a cozinha? É A cozinha é aqui Deixa eu ver O banheiro é ali O quarto aí Pera aí Aqui é teu quarto? É o quarto da minha irmã Porque eu dou uma minha mãe Vem cá, Chico Aqui o quarto da irmã Móveis Eu creio aqui É de anuguel, sabe? Ah, de anuguel? É, 250 eu pago 250 a quanto? É Por mês? Tá Vim contar a história do João E vim tentar ajudar seu filho Seu filho é um grande homem Obrigada Ele é pequenininho Tá feliz Ele é pequeno Mas só é pequeno na estatura Porque de inteligência É um grande Já é um homem É 18 anos é um homem Com quantos anos a senhora já percebeu que ele não crescia? Uns seis anos É Levou pro médico? Levei Mas eu não cheguei fácil Terminar os tratamentos dele não Porque era muita dificuldade pra mim Sem ter condições Estar viajando E falaram O que pra senhora, né? O que o médico falou que ele tinha? Bom, o médico falou de boca, né? Que o problema dele é o hormônio O hormônio que ele não tem Aí eles falaram de boca Eu não cheguei a fazer exames Assim, terminar Isso foi quando? Faz tempo? Faz muito tempo Era uma viagem atrás da outra Era de 15, 15 dias Tinha que ser O médico disse Aí eu não tinha como ir, não Sem condições Ter dinheiro também pra gastar Pra alimentar ele no caminho Agora teu filho já sofreu demais Por causa do tamanho, né? Já Bastando até hoje sofre, coitado É Ele mesmo fala, né, mãe? Que se ele fosse o maior Ganhava mais dinheiro, né? Pessoal, ia Todo mundo aqui na cidade gosta muito desse menino Verdade É, todo mundo ajuda ele assim Quando ele não tem uma roupa O pessoal dá a roupa pra ele Um calçado Me mostra onde você dorme Onde que é? Dorme com mãe? Deixa eu ver Aqui dorme quem? A mãe Mãe quem? Dorme mãe, mas não Tudo mundo junto aqui Agora é o seguinte Mãe, vamos lá pro quintal Vamos lá que eu quero falar com todos vocês lá Calma forte, lá tá Os bebês tão aqui Tá Tá muito calor Eu vou lá pegar a ficha Pra anunciar O que eu vim fazer aqui Tá bom? O João vem comigo Vocês ficam aqui, tá? Que eu venho pegar vocês aqui Rapidinho Você fica aqui Que eu venho Que eu venho te buscar A irmã Eu vou primeiro Eu vou primeiro Trazer o seu irmão Aí depois A sua mãe Eu não vou trazê-lo aqui Eu quero que você vá até ela lá mesmo Tá bom? Fica calmo Tá bom? Eu vou lá buscar o teu irmão Tá bom? Se vocês Ficam aí emocionados Eu sou um cara igual a vocês Um ser humano igual a vocês Só que eu tenho que me controlar Que vem em mim o controle Mas por dentro Eu choro de alegria E agradeço A Jesus Porque o grande comandante Desse programa É ele que me traz A essas pessoas Tão incríveis E tão maravilhosas O primeiro encontro Do irmão O que a mãe vai dizer? O que a mãe vai dizer? Amém.